Música 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 Mãe! Mãe! Mãe, sacude, sacude! Mãe, sacude, sacude! Vena! Dime! Vena, vena! Vena, vena! Yo quiero que tu bailes conmigo mi amor! Tu es Brasil, suena el ritmo! Dios mío como baila ella, que te pasó batillero! Mãe, sacude, sacude! Mãe, sacude, sacude! Mãe, sacude, sacude! Mãe, sacude, sacude! Vamos apresentando a favor! Este ritmo se chama... La banana É sinvergüenza É sinvergüenza